Fala pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos ao canal. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ensinar você a como compartilhar o link aí de um site que você quer estar enviando para alguém e você não está conseguindo pelo iPhone. Então vamos lá. Primeiramente, você vai entrar no navegador que você está usando. No meu caso, eu vou entrar aqui primeiro no Chrome para mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou pesquisar aqui o site, vou entrar. E lá em cima, vocês vão ver que tem um cadeado com o link do site, como eu estou apontando para vocês. Daí vocês vão clicar naquela setinha para cima e vão selecionar aí a rede social que vocês querem estar enviando. Eu vou enviar aqui pelo WhatsApp. Então eu clico no WhatsApp e aí abre aqui os meus contatos. Eu vou procurar o contato da pessoa que eu quero estar compartilhando o site e vou clicar aqui em avançar. Aí eu vou em enviar. Isso no Chrome, né? Para você poder fazer isso pelo Safari é o seguinte. Você vai entrar aqui no Safari, vai entrar aí no site que você quer e aí você vai clicar aqui nessa setinha abaixo. Vai selecionar novamente a rede social que você quer estar enviando. Procure o contato da pessoa e vai em avançar. E posteriormente em enviar. Então é isso. Dessa maneira a pessoa já consegue estar entrando aí nesse link, certo? De maneira bem simples e eficaz. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o nosso sino das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos postados ao decorrer dos dias. Então muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!